Olá pessoal do Cota, prazer aqui estar com vocês. O diretor Sidney Pollack, talvez não seja um diretor consagrado, tão conhecido como os outros cineastas, tipo o Altman e etc, mas o Pollack é um cineasta que conta extremamente bem histórias, e eu gosto de filmes em que a narrativa me prenda, em que o diretor saiba contar uma história de uma maneira boa e que te envolva, com um elenco bom. Na carreira dele, filmes muito interessantes, como Tootsy, fez um ester que também gosto muito chamado Jeremia Johnson. Tem um filme que na época foi muito famoso, They Shoot Horses Don't They, que foi com a uma, um filme que foi muito prêmio, e ao mesmo tempo ele faz uns filmes de thriller, né, de, tipo, três dias de condo, afirma... Fez o Out of Africa também, que foi um filme até meio caretão, mas muito bem narrado. Então, assim, eu acho que uma cinematografia se alimenta desse tipo de cineasta também, cineastas que têm um compromisso de contar bem uma história e ao mesmo tempo respeitando a inteligência do espectador, não? Então é um cineasta que eu admiro. justamente por ele ser esse cineasta que não sobressai tanto, mas é um grande narrador. que eu vou fazer isso mesmo... E aí né Música Música Tchau.